Música 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 Buraco está gravando Buraco Música Gente Buraco Tudo gravando Que que é isso? Você já fez em outro vídeo isso O que que é? Quando eu era criança Meu pai acordava cedo pra trabalhar e eu adorava acordar cedo Eu acordava Só pra acompanhar ele Assim, ele tomar café e ir Aí depois eu voltava a dormir E aí passava os bonecos do Ceará Na TV Patrulha Que era no Canal 13, na minha televisão E aí os bonecos, era tipo uma animação Os bonecos assim ó Quando uma coisa acontecia que Era boa assim, o boneco fazia assim com a mão Assim ó Tipo Sabe esse Sabe tipo isso? É Mas é assim ó Você fecha a mão assim e passa assim ó E você dá essa Essa tremida Assim ó Você dá um espasmo Essa tremida é a típica tremida de mãe Sabe o que que é isso? Não É quando você chega na sua mãe e fala Mãe? Mãe? Ela faz assim ó Muitas mães fazem isso Ela faz tipo Sabe? É tipo uma coisa que vem de dentro pra fora assim Eu não sei se essa é uma experiência universal Meu, hoje eu estou aqui pra falar De algo incrível Star Wars Star Wars Gente é demais Eu fui apresentado pra você Como Verônica Cristina Uma super fã de Star Wars E aí quando a gente foi conversar Eu descobri que você só tinha assistido o episódio 1, 2 e 3 E eu fiquei com o sexo Repeti duas vezes Dublado Eu falei você precisa assistir agora Senta aqui eu vou te amarrar na cadeira e a gente vai assistir Sim Você assistiu dublado Ah Mas você assistiu Assisti dublado Porque eu tenho o karma assim ó É o karma né Eu preciso assistir dublado Porque você não presta atenção em nada Sim Tem coisas na minha vida que tem que ser dublado Tipo é porque Tudo Tudo que não é em português Ó mas eu tenho uma crítica No mundo da dublagem Você tem que ter uma bagagem gigante pra você ser um dublador Então tipo assim Eu to dançando um desenho E eu falo assim Eu quero os dubladores aqui Vamos dubladores 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 Aí todos eles vem assim E aí Eles andam assim Eles andam em fila assim Vamos dubladores Aí eles passam por um teste Pra ver se Agrada a minha A voz Se a voz agrada Aí chega o primeiro e fala assim ó Lararim Aí chega o segundo e fala Larararim E aí a voz que mais me agrada É a selecionada Só que pro cara Acho que não é sempre assim que acontece né Geralmente É O que eu percebo nos filmes dublados Aqui no Brasil É tipo Tem três atores E eles fazem todas as vozes de todos os filmes Porque aqui Todos os protagonistas de filmes de sessão da tarde É bem isso Tem o mesmo dublador É bem isso Sim Não é justamente aí que eu vou chegar Porque pra Pra você ser É É tudo conta Ah eu fiz né Aula um exemplo né Eu fiz aula de canto Mas no filme não tem Não vai ter canto Mas eu vou criar o cara que fez A aula de canto Porque ele tem mais bagagem E isso é real oficial assim Porque eu sigo uns canais né De dublagens né E tem essa crítica Então é por isso que você se cansa de ouvir Ai a voz do fulano tá aqui E você vê sempre o mesmo dublador É justamente por causa disso assim né E esse é um bagulho que eu não gosto muito da dublagem brasileira né Mas mesmo assim tem um carma que nem faz assistir tudo dublado Quem que tinha o sotaque da moca que você me mostrou Era alguém de sowas Sotaque da moca Sotaque da moca O Darth Vader tem o sotaque da moca É uma voz de velho sabe Tipo preparem as tropas para o ataque Eu amo sotaques Tanto que tem um cavaleiro Nos cavaleiros zodíaco Tem um cavaleiro que Que eu gosto muito Que é o cavaleiro de cristal E ele tem um sotacão Ele não tem um sotaque Ele tem um sotacão Ele fala ligação covalente Ligação covalente Esse é o sotaque E eu acho isso massa Eu acho muito legal o sotaque É o mesmo velho branco Fazendo todos os personagens Escuta o que eu to te falando Procura o nome da pessoa Deve ser a mesma pessoa Mano, mas Star Wars é incrível E o Qui-Gon Jin boneco Qui-Gon Jin boneco que é o nome dele Ele me representa mano Ele é o Jedi mais subestimado De toda a galáxia E ele é o Jedi mais importante De toda a galáxia Exatamente Mano, o Qui-Gon Jin morreu Spoiler 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 Todo mundo morre em Star Wars Spoiler Quem que matou o Qui-Gon Jin? O Darth Maul Outro que eu não queria Outro que eu não queria Que morresse Gente, foi um desperdício Ele morrer no primeiro filme Darth Maul Não falo nada Porque eu to assistindo A Guerra dos Clones Então só não falo nada Assista a Guerra dos Clones Mano, eu adoro Eu simplesmente amo Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo as animações Eu amo as animações Eu amo as animações Elas são muito boas Gente Elas são incríveis E o quebra-pau sai melhor também Não, sabe por que? A profundidade que dá pra ir Numa série Eu acho que a gente tá num momento da sociedade Que as pessoas estão percebendo isso Uma série Dá pra você aprofundar muito mais O personagem, a história Tudo, 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 tudo Cria uma dimensão tão maior do que um filme Por causa do tempo que você tem Você pode ter dez horas Ao invés de duas horas E o que dá pra você fazer em dez horas Gente, é incrível E pegar a história dos filmes E se aprofundar Tipo O que eles fazem na Guerra dos Clones Com a história individual dos clones Porque os clones são tipo Ah, são clones Mas são tipo pessoas Que foram criadas por design Baseadas numa pessoa que existiu Que eles pegaram assim Ah, essa pessoa é foda É foda Você doaria seu DNA aqui Pra gente fazer um exército? Demais Pra República lutar contra os separatistas E o líder dos separatistas É o mesmo líder da República E daí tem toda a questão política E os clones eles foram criados Para serem mortos Para serem armas de guerra E serem mortos E eles são pessoas E isso no filme é tipo Ah, os clones Eles usam o capacete Você não sabe nem a identidade deles Na Guerra dos Clones Você se investe na história pessoal dos clones E na individualidade de cada um deles E como seria você ser criado num laboratório Pra ser uma arma de guerra Ser usado pra matar seus companheiros E aí morrer Esse é o seu propósito de vida É isso Gente, as questões políticas em Star Wars É incrível É uma das questões que eu mais amo É a questão que eu mais amo Porque dá pra você enquadrar isso na vida real, mano É muito Tipo os clones Toda história é uma metáfora De alguma coisa que aconteceu na nossa história Mano, sem palavras Eu quero falar do Qui-Gon Eu quero falar dele Fala, vamos começar Vamos começar do começo Episódio 1 Isso, isso, isso Beleza Primeiro, o Qui-Gon Ele tinha aquela fama De ser um pouco rebelde, né mano? Eu já adoro isso Eu adoro isso Eu adoro Tipo o cara que segue na linha assim, ó Eu já não gosto muito Agora o cara que é meio rebelde assim Tipo, porque só ele viu no Anakin Esperança, né mano? Na verdade ele viu que o Anakin Ele ia ser importante pra história do universo De qualquer forma Agora, ele viu O que eu preciso fazer É eu ser uma figura na vida dele Que possa levar ele por um caminho positivo Porque ele vai fazer coisas grandiosas Não importa quem tentar impedir ele Ele vai ser alguém importante Na história da galáxia Por todas essas questões Pelas midichlorians Pelo Papatini Que criou ele pra usar ele, né? Sim E ele falou assim O que a gente precisa fazer É pegar essa criança e educar Então ele é tipo Ele é essa figura Ele queria ser essa figura Na vida do Anakin Gente, super demais E ele não pôde ser Mas se ele tivesse sobrevivido Pra ser essa pessoa A história do Anakin Teria sido muito diferente Então ele foi essa peça-chave Que poderia ter feito uma diferença Na história Porque ele não tava Totalmente do lado dos Jedi É por isso que ele também Não tava no Conselho Jedi Porque o Conselho Jedi É muito opressor Exatamente E isso a gente vê Na Guerra dos Clones Eu vou fazer uma propaganda da série E nem é a minha série preferida Não é Mas já que a gente tá falando Das prequels Ela é muito importante Pra entender A época da República Particularmente É o segundo filme Que eu mais gosto Do Star Wars até agora O episódio 1? É Porque o episódio 3 É o primeiro Que eu mais gosto Mas o episódio 1 É o segundo Eu acho muito legal Assim Tipo como que ele descobre O Anakin E tipo a presença Daquele cara Muito bonito A presença O Qui-Gondin? Você tem um crush no Qui-Gondin Eu achei que seu tipo Era mais drogues aracnídeos Assim Eu não vi esse negócio de Você quer enfiar os Flores em mim Você gosta do General Grifos? Eu não tô enfiando em você Nada Mas o General Grifos Ele não chega aos pés do Qui-Gon Eu não tava esperando por essa Eu tô chocada O General Grifos Ele sabe Ele perdeu Ele morreu muito rápido Assim Gente A Cristina fala o tempo inteiro do General Grifos Vocês não estão entendendo Ela nunca falou do Qui-Gondin Agora do nada Virou stand do Qui-Gondin E deixou o General Grifos de lado Ele tá chorando Lágrimas de óleo Gente Eu nunca tô fixa em um personagem Nunca tô fixa em um só Você vai navegando os seus crushes Eu vou navegando E aí tipo E é super aleatório O próximo que vem é aleatório Gente a palavra aleatório Deveria ser tatuada em mim É isso Aleatório Aleatório É isso Já é uma tatuagem A próxima tatuagem é aleatória Já é uma tatuagem O primeiro filme Ele foi grande Ele foi uma perca muito grande pra mim Porque Dois grandes personagens morreu né O Qui-Gon E o Darth Maul Gente Aquele é perfeito E ele morreu de uma forma que eu não aceito Eu não aceito a morte dele gente Ele morreu do nada Então não Não quero Assiste a Guerra dos Clones E olha que o Qui-Gon Ele atingiu né O nível Ele foi o primeiro A conseguir se manifestar É A manter a identidade dele Depois da morte E se manifestar através da força É porque Ele não era Porque ele não era Jedi Ele foi o primeiro Jedi cinza Não oficialmente Ele não usou esse termo Mas ele Não se conformava Tipo Em nenhum extremo Ele Ele era tipo Livre assim E ele usava força De formas que eram questionáveis Para os outros Jedi Gente O cara Ele é insanidade Ele é incrível Ele é Ele é um nível Fora do normal Pena que a gente viu pouco dele né Não tem Não tem coisa dele Tinha que sair mais dele tipo Numa série tipo Prequel da Prequels Assim tipo Antes das Prequels E aí Tem mais que vai Porque o que a gente vê dele É muito pouco né O Star Wars 2 Eu achei meio Aquele romance hétero É O episódio 2 É aquela coisa né É um consenso geral Que o segundo episódio É o menos legal E é o que tem a guerra dos clones Não deveria ser Mas é centrado né No romance do Anakin Com a Padme É importante Para a história Tanto do Anakin Quanto da Padme Mas é difícil de ver Porque não é um romance gostoso de se ver É uma relação tóxica Zoada e escrota Sim Eu acho que é proposital isso Na verdade tenho certeza que é proposital isso Porque mostra como o Anakin não tem absolutamente nenhuma maturidade emocional Não, você chegou no X da questão Você chegou no X da questão Porque ele não teve a figura do Qui-Gon Jinn na vida dele Se ele tivesse tido o Qui-Gon Jinn na vida dele Ele não lidaria com esse relacionamento dessa forma No episódio 2 dá pra ver muito o Anakin O que ele vai se tornar né Porque ele mostra-se tipo Um Jedi tipo Que manipula as regras sabe Tipo a menina fala assim Ai eu pensei que vocês não pudessem né Ter relações, namorar Ele fala não Não é que não pode É igual a Bíblia né É igual a Bíblia A gente pega o que a gente quer O que a gente não quer né Não precisa né Já dá pra ver muito dele assim Mas ele não justifica Ele esconde Então assim O Jedi não sabe que ele tem um relacionamento Exatamente Mas ele sabe que ele tá fazendo a coisa errada De acordo com as regras do Jedi Mas ele não considera as regras do Jedi o certo O que é uma coisa positiva Eu não acho que seja errado ele tá quebrando as regras O que é errado é tipo Errado né Na verdade é uma coisa inerente dele Não tem o que fazer Mas é a imaturidade emocional dele Que é qualquer coisa ele fica doido de raiva Tipo ele não tem controle sobre as próprias emoções Mas ao mesmo tempo ele é essa pessoa Exatamente Tem todo esse potencial e super inteligente Mas ele age de uma forma Idiota Porque ele não tem maturidade Porque o Qui-Gon Jinn não esteve na vida dele Pra educar ele É verdade E o Obi-Wan Ele sempre tipo Ele não queria Ele não queria E o Qui-Gon na morte lá Quando ele morreu Ele falou assim Você vai cuidar desse menino Você vai cuidar Porque ele já sabia que o Obi-Wan Tipo não queria muito Ele era tipo Meio que assim Com conselho né Ele fez por obrigação Porque foi o Sim O último pedido da vida Do mestre dele Então é tipo Ai que merda Agora tem que cuidar desse pirralho Eles discutem como irmãos assim Eles não são Ele não é uma figura paterna Uma figura de Que tem a paciência do Qui-Gon Jinn Que tem a vontade de educar do Qui-Gon Jinn O Qui-Gon Jinn é um professor nato assim né Ele é um professor E o Obi-Wan não O Obi-Wan não tem paciência O Obi-Wan é todo certinho Ele acredita na ordem Jedi Ele é o Jedi Sim Gente ele é Ele é assim ó Sabe o que que é isso aqui? É tipo É o cabresto Só que ele tá aqui ó Ele é o policial que acredita no sistema Sim O que eu mais gostei Pra não dizer que o episódio 2 Não é tão bom Mas eu gostei muito do final Porque teve aquela batalha épica com o Dooku A ordem 66 acontece no episódio 2? Você lembra? Se acontece no final do 2? Ou se é no 3? Eu acho que é no final do 2 É? Não A ordem 66 executada é no 3 Porque o 2 é a guerra dos... Ah não, tá certo, tá certo São os clones versus os droides dos separatistas né Aí a ordem 66 acontece no 3 Eu não tenho certeza Então... Eu assisti uma vez só no 2 Mas eu adorei mano O Dooku... O Dooku... Tem uma batalha do Yoda com o Dooku Não é? Não é no 2? Sim, sim Tem o Yoda lutando Sim O Yoda lutando é muito foda O Dooku ele usa a mãozinha assim Pra jogar aqueles... Aqueles choques assim no Messi Yoda O Messi Yoda fala assim Muito a aprender Você ainda tem Meu aprendiz E aí eles vão lá assim O Dooku vai censurar O Youtube vai censurar esse monte de cu aqui Ele usa uma estratégia Ele usa uma estratégia Pra... Pra poder sair fora né E eu adoro isso mano Ele é incrível O Dooku Ele meio que salvou Ele foi o Padawan do Yoda né Por isso que ele é incrível Sim Ele salvou o meu conceito Nesse... Nesse episódio No episódio 2 É Porque ele é muito poderoso Ele é incrível E eu... Eu senti que O Palpatine Não botou muita fé assim Na força dele Eu acho que ele foi muito forte assim Ele foi muito poderoso É porque ele é o único Sith Que... É... Não é manipulado pelas próprias emoções Ele é muito centrado Exatamente Ele luta com a mãozinha Ele... Ele é muito... Temperado Ele é controlado Ele tipo, tá sob controle Sim Da própria mente Das próprias emoções De como ele age De como ele pensa Ele não é facilmente manipulado Uhum Mas aí vem o episódio 3 O episódio 3 é o melhor episódio Gente... De todos O melhor do mundo De todos Olha... Uma escala Sem palavras Porque é tanto acontecimento no episódio 3 Tipo, tem muito acontecimento E... Já acontece outra coisa E é tudo coisa incrível Tem a Ordem 66, né? É o nascimento do Darth Vader, né? O... O... Eu não tenho nem palavras Eu chorei tanto Eu chorei tanto A primeira vez que eu assisti Sim... A gente vê como a República Não coloca fé no Anakin, sabe? Tipo, fica aquele... Aquele pé atrás que a República tem com ele É desde o primeiro filme Desde o primeiro filme Hum... Eu vejo uma coisa estranha nesse menino aí É porque ele não se conforma com as regras Ele não segue regras Ele não abaixa a cabeça E segue ordem Ele quer saber porquê Ele é aquela pessoa, né? Que... É... Não se adequa ao sistema Ele quer que o sistema mude Pra se adequar as pessoas E tipo... Sim Só que ele não tem a... Como a gente falou A maturidade emocional Pra fazer isso Só que o Conselho Jedi É uma... É uma ordem opressora Ela é uma ordem opressora É... Sim Então ela tem que calar as pessoas Que querem mudar as coisas Que não seguem as regras Né? Exatamente Que não aceitam as coisas É... Dá pra comparar, né? As coisas com as igrejas É muito incrível Porque tem a ordem 66 E tem uma coisa que eu não te falei Mas eu vou falar agora Fala Fala tudo Eu adoro... Eu adoro aquele bichinho Que o Obi-Wan monta em cima Que ele fica... Que que você tá falando? Você tá falando do Jajar Binks? Quando ele vai atrás... Não, não No episódio 3 Quando ele vai atrás do... Do... Do Grifos Que ele pega um... Tipo um bichinho Que ele é rastejante Rastejante? Ah, mas você tá enfiando Ele parece uma lagartixa Gigante que o Obi-Wan fica em cima Assim Eu não lembro disso Eu não lembro disso Que ele vai... Ele vai de encontro com o Grifos A primeira vez É... No episódio 3 E um bichinho Que é tipo um largato Lagarto, largato Eu não lembro do bicho Mas eu acredito em você Deve ter sido uma cena assim Aleatória Cancela o podcast Ué Vai ver o bicho Vai ver o bicho É um neném É um bicho Que é um nenenzinho Ele é muito bonitinho E ele fica em cima assim Do bicho E até o general Grifos Vai naquela... Tipo numa roda gigante assim E ele tenta fugir E o Obi-Wan vai atrás dele Em cima desse neném É tipo uma galinha É tipo um bicho estranho Ele é tipo um lagartixa com bico Isso tá enfeiando Então Eu adoro esse bicho Então a ordem Jedi Gente, eu adoro esse neném Eu... Eu... Eu adoraria assim Acho que se eu fosse um personagem De Star Wars Eu montava num nenenzinho assim Num bichinho igual a esse assim Ele é incrível Até na ordem 66 Os caras dão tiro nele O Obi-Wan vai embora Beleza pessoal Vamos embora É a única pessoa que prestou atenção Nessa espécie Não Olha, você vai saber O Obi-Wan deixa o sábio de luz dele Caiu que os caras devolvem E fala assim ó Cuidado senhor Não pode derrubar isso aqui não Você quer tipo uma bíblia Segura Aí ele fala opa Aí o Obi-Wan fala Beleza pessoal Rumo Rumo atrás desse safado Desse grifos E aí ele vai em cima do bicho assim ó E aí os caras pegam assim Ordem... Ordem 66 Ativar Fogo E aí tipo os caras dão tiro nele E o bichinho grita Aí o bichinho grita E o bichinho grita E você chorando com o bicho Chorei Eu chorei O nenenzinho tomou tiro gente E a gente não vê mais esse bebezinho Esse bicho né A gente não vê mais ele Então é triste mano Dizinho tomou É isso A gente não vê mais isso A gente não vê mais isso Não vê mais isso Não vê mais isso O que é isso?